E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí com o EraTlucky, hoje eu tô abrindo uma série quem tava acompanhando o canal, viu que eu tava fazendo a série e indo pro Cairo, né? Só que daí o mapa TSM parou de funcionar, paramos a série. Como agora a gente tá jogando o mapa RBR, eu já apresentei pra vocês todas as cidades, inclusive a atualização pequena que o Wagner fez aí de São José dos Campos, já criando a nova duta. A próxima cidade vai ser a minha onde eu moro, Taubaté. Então eu vou abrir uma nova série aí que é saindo de Brasil e indo pra Europa. Então vocês vão deixar no comentário aí duas coisas que eu vou tá falando no meio do caminho, beleza? Então eu tô com uma DAF aqui que eu comprei a DAF, porque eu montei um som novo pra DAF. Vai tá, tem lá no site do parceiro já pra fazer download, é só entrar no menuzinho som, DAF e vai tá lá. Som, DAF, criado por 3Games, beleza? Espero que vocês gostem do som aí, né? E boa diversão pra vocês. E hoje eu tô com o meu amigo aqui pra fazer companhia comigo nessa viagem aí, não é multiplayer, né? Mas a gente vai trocando uma ideia como se quem fosse como era antes, né? Nosso amigo Everton aí. E aí, Everton, beleza? Beleza, Jean? Beleza, galera? Tudo bom? Beleza. Então, Everton, eu peguei uma viaginha aqui, conforme eu falei, né? Tô indo lá pra cidade. Deixa eu ver até onde eu tô indo aqui, galera. Eu tô em Alfredo Wagner. Vou apertar o ESC aqui, vou no Mapa Mundi, pra vocês verem. Eu tô em Alfredo Wagner, tô indo pra Joinville. O meu objetivo é ver se a gente consegue carga na série aí, de cidade em cidade, até chegar em Porto de Santos. Em Porto de Santos, a gente vai lá pra cima, na Europa aqui, ó, tá? Aí vocês escolhem qual cidade que vocês querem que eu termine a série. Pode escolher a cidade lá do canto, lá no de cima aqui. Vocês escolhem, tá? Então, essa é a primeira deixa aí no comentário. Escolhe a cidade que vocês querem que a gente termine a série, ok? Então, deixe nos comentários aí. Jan, termina a série em tal lugar. Quem tiver mais joinha no comentário da cidade, vai onde eu vou terminar a série, beleza? E no decorrer da viagem, eu vou estar falando sobre algumas coisas que é bem interessante. Acompanhe aí, que é pra vocês mesmo também. Quem acompanha o canal já deve estar sabendo o que que é. Então, já vou estar saindo aqui. Ô, Edson, o meu é... Ô, Edson, aí. Foi bom lembrar do Edson. Mods pra vocês abaixarem, galera. Tá na descrição do vídeo, mundoets2.playsgames.com Onde vocês encontram os melhores mods testados. Só verificar na hora de você fazer o download pra qual versão é pro seu jogo, tá? Se o mod é pra versão 1.10, se você tiver na versão 1.10, vai funcionar, beleza? Ô, Everton, eu tô aqui... Já tô saindo aqui, você tá indo pra onde? Então, eu acabei de pegar a carga aqui, eu tô saindo... Eu tô saindo... Eu tô aqui na... Dá, aqui deu 323 quilômetros. Beleza... É? O meu 357? É... É mais ou menos, mais ou menos. Tamo quase. É... Bom, pessoal, tá dando pra vocês escutarem o som da Daphne, né? Bem bacana. Vou dar uma apertada no freio forte aqui, só pra vocês verem o barulho do freio. Quer ver, ó? Saca só. Viu? Ó. A hora que aperta forte, ele dá uma descarga maior. Beleza? Tem um sonzinho aqui de buzina, ó. Sonzinho do papalégua. Opa, passei da rotação aqui. Sonzinho do papalégua, buzina, né? Ó. E assim vai. Bom, vou trocar uma notícia. Passar a notícia pra vocês aí primeiro. Depois vou ficar trocando ideia com o Everton aí. É... A SS acabou de postar a notícia lá no blog dela, lá, né? No site dela. Sobre atualizações. Eles falaram que vão tentar lançar atualização aí. Até o verão pra eles lá, né? No caso é o inverno nosso e o verão pra eles lá. Eu não sei qual que é a data do verão deles lá, né? Mas tá lá no site deles, né? A informação. Quem quiser ver lá. Só dá um pulinho no site deles lá. Pra dar uma confirmadinha bonitinha. E... Vai sair mais três novas cidades, tá? Só que não vai ser uma DLC. Vai ser gratuito. Pra nós que temos o jogo original. Graças a Deus, né, galera? Porque se fosse uma DLC a gente precisasse pagar aí de novo, né? Mas não vai precisar pagar. É gratuitamente. Beleza? Essa é a notícia. E aquela regulagem do banco lá também, né? Eles já estão dando os últimos retoques. Fazendo os testes. E vai estar liberando aí, conforme eu falei, no verão deles lá, né? Quem entende a data de verão lá, vai estar ciente mais ou menos a data pra nós aqui. Beleza? E a outra coisa que eu queria falar, aproveitando esse vídeo. Todo mundo que saiu o canal já sabe. Eu pedi pra deixar nos comentários aí em qual cidade a gente vai terminar aí a nossa série, né? Saindo do Brasil. Indo pra Europa ou qualquer outro lugar lá de cima. Lá não. Qualquer cidade lá da Europa, tá? Vocês escolhem. Também deixe nos comentários, né? Qual a skin que vocês querem pro próximo trailer? Quem acompanha o canal sabe dessa série que eu tenho aí, né? Vocês escolhem e eu faço. Já saiu três skins. A skin do Felipe Massa da Williams. A skin do Brasil da Copa do Mundo. E a última, a skin da família 3 Games. As 3... Nossa, tem que ter o número 3, né? As 3 skins tá no site do parceiro pra fazer o download. Mundo ETS2. 3games.com E dessa vez, deixa no comentário então, essas duas coisas que eu estou pedindo pra vocês. Qual cidade eu devo terminar lá na Europa e qual o tema pra fazer a skin. No final de semana eu solto o tema pronto pra quem ganhou. É só colocar o tema no comentário. E se você... Vou dar um exemplo. O João quis um tema do Slit Fighter. Você também quer um tema do Slit Fighter? Não cria outro comentário. Vai no tema do João e dá joinha no comentário dele. É assim que funciona, tá galera? Quem tiver mais joinha na onde eu vou parar a nossa série é onde vai ser a cidade escolhida. E quem tiver mais joinha no tema que for escolhido é o tema que eu vou estar fazendo. Ok? Então beleza. Agora sim, Everton. Eu já estou liberado pra conversar com você. Opa. Eu andei pouco, cara. Fiquei preso aqui no trânsito. Toda essa... Toda essa... Essas notícias que eu estava passando. Eu estava parado aqui no trânsito mole. Eu acabei de sair daqui da cidade. Já peguei a rodovia. Agora eu vou... Vou chegar na balsa aqui daqui a pouco pra passar pro outro lado lá. É, eu estou preso, cara. Andei... Olha... 357 quilômetros eu peguei. Rodei... Falta 330. Nossa, 330. Mole. Andei pouquinho, pouquinho, pouquinho. Fiquei preso ali no cidade. Os carrinhos não andavam, rapaz. Gravou. Gravou tudo. É, ficou tudo parado ali. Mas agora eu desconto aqui na estrada, quer ver? Ah, agora é só chinelar. Não, mas eu peguei a DAF pra apresentar pra galera aí, né? Precisei comprar outro caminhão. Esse é meu perfil, né, galera? Pra quem está acompanhando o canal. É meu perfil oficial, né? Lógico, eu estava jogando o outro lá. Eu já estava level... Já estava level, quem pensa. Vê que é alto, né? Estava indo pro level 27. Ou 26, se não me engano. Só que como eu estou jogando agora no mapa RBR. E o mapa RBR tem o mapa europeu junto. Então, esse é o meu perfil. Que a gente vai estar sempre fazendo as gameplays. Beleza? Então, pra quem que está acompanhando a evolução. Vai ver quando eu comprar a garagem. Eu vou estar apresentando. Ó, comprei mais uma garagem. Comprei mais tantos andantes pra trabalhar pra mim. Ô, louco. Entendeu? Então, esse é o meu perfil. Daí eu precisei comprar a DAF. Eu comprei a mais fraquinha. Então, não dá pra dar uma chineladinha de lei aqui. É, ainda. Ainda está cru ainda. Já está. Ainda é. Vou tomar seando o motorzinho dela ainda. Ah, mas a DAF quando está com um motorzinho bom também. Ela anda bem, rapaz. Eu estava com uma. Eu estava com uma DAF até semana passada. Ela estava andando bem. Já estava com 500 cavalos. Já estava andando até bem. É, cara. Eu, 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 eu. Como todo mundo já sabe, né. Eu sou apaixonado pela Volvo. Mas, cara. Não é bom assim a gente. Lógico, pegar a Volvo, beleza. Mas as cargas que tem aqui. É. Por isso que o jogo é bem desenvolvido, né. Todas as cargas que tem no jogo aqui. A DAF com o motor maior que ela tem. Que eu, se não me falo a memória. É 520, eu acho. O máximo dela. Ou 570. Não sei. Achei 570. 570, né. Eu não sei. Porque eu nunca tive uma DAF assim. Para mim. Aumentando ela, né. Então. Mas ela com o motor máximo que ela tem dentro do jogo. Que o jogo permite. Ela vai puxar qualquer carga. Só que vai demorar um pouquinho mais a viagem, né. Só isso. É. Isso é. Mas é até bom. É porque o... Pode falar. O pessoal gosta bastante do Volvo. Até da Scania também. Porque o motor é mais forte. Só que... Eu acho assim. Eu também gosto. Não vou falar para vocês. Eu também gosto do Volvo bastante. Só que com... Com o motor que ele tem. De 750. É muito mais fácil. Acontecer algum acidente na carga. Com... Assim. Você sofreu um acidente com a carga. Do que você pegar um de 500 cavalos. Que nem uma DAF, por exemplo. É. Eu prefiro mais simular o jogo. Como eu gosto de simular bastante. Então eu já não gosto muito de caminhão muito forte. Entendeu? Sim. Porque daí você aperta o pé. Você abusa um pouquinho. É mais fácil de tombar. Mais fácil de se perder com o caminhão, né. E o motor fraquinho não é tanto. Isso. E quando você vai entregar, no caso, a carga. Você vai estar ali. E a sua carga vai estar de boa, né. No caso. Agora com o caminhão mais forte não vai acontecer isso. Aí você vai chegar lá com a carga já... Danificada no caso, né. Exatamente. Exatamente. Então eu também, por isso que eu falei que eu sou apaixonado pela Volvo. Mas nesse ponto de vista aí é até bom não ficar com ela. Porque senão eu acabo equipando ela, deixo mais forte. E acabo abusando um pouquinho. E acabo tombando ele, né. Né, então. Aí eu já prefiro um caminhão mais fraco. Assim, pra poder jogar mais... Porque eu gosto de simular o jogo, né. Então pra mim o caminhão mais fraco é melhor. A Renault é um caminhão daorinha pra você jogar também. A Man. Exatamente. E eu aqui mesmo eu tô com a Man agora. Então a Man. Eu andei com ela aí fazendo teste no Multiplay, né. Tem que ter um vídeo aí no nosso canal testando a Man no Multiplay. E eu gostei dela, cara. É, o caminhão é muito bom também. É quase como se fosse uma DAF também, né. Se for ver. Mas eu acho ainda a mão um pouquinho melhor que a DAF. É, eu tô jogando com a DAF hoje. Comprei o caminhão da DAF por causa do som. Que eu montei pra ela aí, né. Então o som tá bem bacana. Eu acho que a galera vai gostar do som aí. Tá com pente de turbina, né. A hora que você passa a marcha ele dá aquela descarga da turbina. O freio. Ah, agora eu tô pegando uma serra aqui, ó. Depois você pode assistir. O freio tá bem simulado mesmo. Dá aquela descarga, né. De quando você pisa e solta o freio. Ele tem dois tipos de descarga. Um quando você pisa fraco no freio. E quando você pisa forte ele solta totalmente o ar, né. Daquela descargona mesmo. Com quem você puxar o freio de mão da carreta quando você para, sabe? Sei, sei. Daquela descarga. Que nem agora. Tu acabei de descer a serra e ele fez bastante descarga alta aí. Ah, então ficou show de bola mesmo. É, ficou. Depois eu vou dar uma assistida no vídeo e vou, com certeza, eu vou baixar esse mod aí. Que eu gosto bastante, cara. Esses mods de motor assim que o pessoal coloca também. Mas Ford eu não gosto muito não. Agora, esses mods que nem você sempre posta aí de som, de motor, essas coisas assim. Ah, eu gosto. Eu baixo todos porque eu acho muito legal, cara. Então, esse som da DAF aqui, eu não coloquei muito alto, não. Ele tá bem, sabe? Não é uma coisa enjoativa. É tipo um escapamentinho aberto, com o pente de turbina, né. Não é pente de turbina, mas é imitação do som de turbina. Quando você passa a marcha, ele faz tchiuu. Bem fraquinho. Não alto. Que enjoa, né. Tormenta. Eu acho que tormenta. Ah, com certeza. Muito alto é muito ruim. Tá bem fraquinho, cara. Tá bem fraquinho. Você escuta, mas bem fraquinho. Então, tá bem bacaninho. Eu fiz com, nossa. Detalhado. E o som da descarga que eu falo. O som da descarga que eu falo é o som da descarga do caminhão, né. De privado, não. É, gente. Não vai confundir, não, pessoal. Você vai, ô, louco. Já tô colocando som de descarga no caminhão, rapaz. Descarga de banheiro, ô, louco. Piso no freio da descarga. Que isso. Não, a descarga é normal de ar, né, cara. É, mas é da hora. Eu, eu gosto bastante, cara. Esses mods de motor, essas coisas assim, eu gosto bastante mesmo. Eu, com certeza, vou tá baixando esse mod aí que você tá apresentando hoje pra poder... Tá curtindo depois no jogo lá. Bacana. Ah, outra coisa que eu tava falando pra você antes da gente começar a gameplay, a gente tava conversando lá. Galera, eu tô usando o mapa RBR aqui. E o mapa RBR já vem com o mapa original, o europeu, né. O Wagner não tirou. E eu fiz o teste hoje. É, funcionou, mas ficou meio esquisito porque a gente quer pegar carga, essas coisas na cidade que a gente tá, ele não aparece. Fica bugado no mapa MUNI. Mas vocês acreditam que funciona o mapa RBR com o mapa europeu e o mapa russo junto? Os todos juntos? Sem dar bug nenhum? O único bug que acontece foi isso que eu acabei de falar. Se você tá no Brasil, quer escolher uma carga na cidade que você tá, que você tem que clicar na bolinha da cidade, ele não deixa arrastar o mapa aí pra ir lá pro Brasil. Só isso. Mas o mapa Brasil aparece, tudo aparece certinho. É uma pena, viu? Senão eu ia deixar os três, cara. Ah, se aparecesse ia ser bom, né. Porque daí dá pra deixar os três tudo certinho e dá pra ver tudo. Exatamente. Conforme eu falei, né, eu tô pedindo pro pessoal deixar nos comentários aí, qual cidade da Europa que eles querem que eu termine a série. Mas se funcionasse o mapa da Rússia ali, quer dizer, funcionou. Mas se aparecesse pra mim o Brasil, pra eu escolher carga, tudo certinho, no mapa MUNI, eu ia fazer uma série saindo do Brasil e indo pra Moscou. Mas não funcionou. Então vamos sair daqui e vamos pra Europa então, né. É, mas eu sei que vai ter uma hora ainda e não vão conseguir fazer isso ainda. Com certeza, com certeza. Mas vai ficar bom. Aquele mapa da África também, Jean, que o pessoal sempre tá falando também, saindo da Europa e indo pra África. Você já chegou a ver isso? Esse mapa? Não, não. O pessoal, eu ouvi comentário sobre isso, de um mapa que ia pra África. É, da Europa pra África, só que eu nunca cheguei a ver não. Tem Romênia, tem Hungria, Rússia, mas a África eu nunca vi não. Eu tava vendo, eu não lembro onde é que foi, foi num blog do, de Eurotrunk também, assim, que tava falando. Tava até lá, é, mapa saindo do, da Europa pra, pra indo pra África. Nunca vi, cara. Eu vou, depois eu vou ver onde eu achei, eu vou dar uma passada pra você, qualquer coisa, e vou também dar uma testada pra ver se é legal. Se compensar. Beleza. Jean, quanto falta aí pra você? 156. Opa, então vamos chegar junto, o meu aqui falta 138. Ô, louco. Se combinasse, tava certo. É, se fosse no comboio multiplayer, não dava certo, né Jean? Infelizmente. Ih, rapaz, agora vai pegar uma subida aqui, vai me atrasar tudo. Aí, já começou a pedir marcha. De décimo segundo foi pra nona. Nossa, aí, Judi. Oitava. Eita. Parou no oitavo, tá bom. Ah, lembrando o pessoal aí que tá acompanhando meu profile, pode ver que eu tô com 6.226 ali, certo galera? É, eu tenho uma garagem só e dois motoristas. É, e a partir de agora, como eu deixo meu computador ligado 24 horas, a maioria dos meus inscritos que estão lá no RC sabe disso, né? Eu vou deixar ele ligado, mas logado no singplay. Porque, ele estando logado no singplay, os motoristas ficam trabalhando e você fica ganhando dinheiro. Então, é um meio de eu ganhar dinheiro rápido ali, né? Eu não gosto de usar cheater, nunca usei cheater, né? Senão, depois eu pareço com uma certa quantidade de dinheiro ali e vocês ficam falando, ó, o Jean tá usando cheater. E não é, eu vou deixar o jogo aberto, o caminhão parado na garagem e eu estando com o jogo aberto, o caminhão parado ou andando, tanto faz, o funcionário fica trabalhando. Então, eles vão trazendo dinheiro pra mim, né? Então, é desse jeito que eu vou conseguir ganhar dinheiro aí. Vai que sai um caminhão novo aí que eu preciso comprar, ou eu faço um mod novo aí, ou eu acho um mod novo aí pra outros caminhões. E eu não tenho dinheiro pra comprar, entendeu? Eita! E lembrando também que daqui a uns tempos deve lançar a Mercedes aí, né, Jean? É, Mercedes, né? Os caminhões da Mercedes. Exatamente, meu caminhão engasgou aqui, rapaz, não queria subir, não. A ladeira aí tá brava. Não, sério, não, saindo dos... Eu passei por bar num viaduto e fui subir pra pegar outra rodovia. Aí tem aquela subidinha, né? Rapaz, eu não subia ali em terceiro, não. É. Precisei colocar a segunda. Nossa. Você é, né? É que também, como você falou, né, como o caminhão que você acabou de comprar, ele ainda é fraco, né? Agora... Tô maciando o motorzinho mesmo. É meio complicado. É, tá maciando e ainda vai demorar um pouco pra conseguir subir ainda. É, mas já já ele fica bom. Você vai ver só. 126 quilômetros. Aqui falta 115. Mapa RBR, pessoal. Continuo falando. Cara, quem tiver oportunidade de compra, tá bacana. Tem muita coisa pra vir ainda. O Wagner fez uma live lá, onde que eu dei uma forcinha pra ele lá. Falando das notícias que tem pra vir, as coisas novas que tem pra vir no mapa. Então, compre, 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 compre. Que vocês não vão se arrepender, galera. Eu, Jean, eu também tô querendo comprar, viu? É que ainda eu não tive condições, mas vale muito a pena mesmo, galera. Pode comprar que tá ficando show de bola esse mapa aí. Apresentei a cidade de São José. Não sei se você assistiu o vídeo. Bacana. Eu assisti. Você fez a live lá, né? Eu tava na live lá. Então, aquela rodovia que eu tava já é a rodovia Presidente Dutla, né? E agora, conforme eu falei no começo do vídeo aí, o Wagner já tá fazendo já. Indo pro Rio, né? A cidade do Rio tá quase pronta já, ele falou. E a próxima cidade é... Taubaté? Opa. Então. Então, tem muita coisa bacana. Tá dando um lag aqui, rapaz. Tô passando perto do quê aqui? Nossa, que isso. Para. Aí, cara. Que isso. Ah, estagou. Pera aí. Parou? Parou. Rapaz. Deu um lag ali. Olha lá, cara. Voltou de novo. Eu não posso pisar, que ele dá lag. Ô, louco. Por que, Jean? O que aconteceu? Tá dando lag no vídeo aqui. Só acelerar o caminhão. Que isso. Passei perto de um lugar ali, cara. Ele começou a dar lag. Mas parou. Aí, agora voltou de novo. Ô, louco. Volta, para. Volta, para. Que isso. Agora parou. Vamos ver se vai parar aí de vez. Parou. Fica assim. Nunca foi dar lag no meu jogo. Tá ficando doido. Que cor e sete é esse? Ô, louco. Ô, louco. Caminhão DJ Vague passando aí que a gente criou. O trailer, né? Opa. Eu estava vendo aqui, Jean, os trailers lá. Eu estava vendo os vídeos também que você fez lá dos trailers, né? Que ganhou aí a votação. Aí eu vou... Eu até... Eu até estava baixando aqui uns. Eu baixei aqui da família Tles Games, né? E vou baixar os outros também. Para colocar no jogo aqui. Para dar animada aqui no jogo. Entendi. Eu estou com um tanque aqui. Que é feito no trailer, mas ele vem no tanque também de combustível, né? Do Felipe Massa. Ficou um carrinho da Fórmula 1 ali atrás. Ficou bacana também. É, eu gostei bastante, cara. Eu gostei dessa da família Tles Games também. Gostei pra caramba. Todo mundo ali. Achei legal pra caramba. Show, né, cara? Show de bola mesmo. E eu não sou um designer, cara. Vem na cabeça, eu criei. Ah, não. Mas é assim que é bom. As coisas sempre quando acontecem desse jeito é melhor do que você pensar. Quando você pensa em fazer, você nunca consegue fazer. Agora, quando vem na cabeça e você vai lá e coloca em prática, aí sai melhor do que a gente pensa. É, a hora que eu fiquei sabendo que escolheram a família Tles Games, eu falei assim. Putz, família Tles Games, o que eu vou criar pra família Tles Games? Aí foi onde eu vi, né? Que no RC tem pessoas de 10, 9, 11, 13, 40, 60 anos de idade, né? Bom, então, a idade não for em si. Sexo. Tem homem, tem mulher, tem criança. Entendeu? Aí foi onde que eu peguei e fiz aquele trailer lá, cara. É, aí vai criando, né? Vai vindo na imaginação e vai criando. Aí, na hora que você mal espera, já tá ali a melhor coisa, rapaz. Ficou show de bola mesmo. Galera, me desculpa esses lag que tá dando aí. Eu não sei o que que é. Porque, conforme eu falei. Pô, Core i7, 16GB de memória. Tá Corsair, ou Corsair que a sua chama, né? Plaque de vídeo boa. Não era pra dar esses lag não, filho. Tem alguma coisa errada aqui. Então, peço desculpa desde já. Se não vai ter gente postando aí. Lag de vídeo, lag de vídeo. Aí vai falar que a qualidade é ruim. Aí é sacanagem, pô. Não é não. Isso aí. É outra coisa. Que nem aconteceu na live lá, né? É, o pessoal já começou a falar. É, começa a tarde e internet ruim. Ô, 30 mega internet fosse ruim. Só que, você viu o que acabou acontecendo, né? O YouTube renderizou a live. E o que aconteceu? O vídeo veio todo zoado do YouTube. Precisei deletar a live, galera. Só pra você ter ideia. Então, o que estava acontecendo na live não era culpa minha, mas sim culpa do YouTube. Não era minha conexão. É, foi um deles, né? É. Não era minha conexão, não era meu computador, mas sim o YouTube. Que pisou na bola, né? E a galerinha não quer nem saber. Foi falando, mesmo. Sem dó e sem piedade. Ô, louco, Jean. Calma aí. Você vai estourar o motor do caminhão, rapaz. Amaciar o motor. De oitava jogar... É, de oitava jogar primeiro, mole. Ô, louco. Aí quer fundir o motor do caminhão. Mal comprou ele. Ainda mais que o somzinho que eu coloquei. Que ele só deu uma cantada, só. Depois, lá no... Quando você for assistir o vídeo, eu quase no final do vídeo. Que eu já estou chegando. Dá uma iada cantada que o motor deu, rapaz. Deu até dó do motorzinho aqui agora. Boa até no coração. É, o radar aí que o Vale colocou. 60 km por hora. Estou em 36. Vou ter que virar aqui. E o carro parado. E espero que você mais fechar pra mim. Eita carraiada. Ah, na atualização deles lá, eles falaram que estão mexendo na AI do tráfico, tá, galera? Tem a notícia deles lá. Agora, o que eles vão fazer com o AI do tráfico, eu não sei. Tem que mandar acelerar esses carros aí, né, o Heber? Tá muito devagar. Ah, com certeza. Aqui tá... É muito complicado, cara. Porque tem hora que também os carrinhos param na sua frente do nada. Tem hora, às vezes na rodovia mesmo. Você tá andando, daqui a pouco ele para do nada, você vai lá e acaba batendo sem querer. Então, eles poderiam melhorar isso aí. Colocar um pouco mais, assim... Não mais rápido, mas colocar um pouco mais realista esses carrinhos, né? É, eles falaram... Tá lá na notícia. É... Modificações no tráfico, aí. Ora, o que que eles vão modificar, eu não sei. É, tomara que eles melhorem esse tipo de coisa, né? Porque tem hora que os carrinhos, vai até tranquilo. Mas várias vezes já aconteceu isso comigo, de eu estar andando ali e tal, e o carro parar do nada, cara. Não tem nem curva nem nada, na reta mesmo. Ele parar do nada e eu chegar e acabar tentando tirar e bater a carga, ou bater caminhão. Aí complica. Então. Oi, Heberto. Já tô chegando aqui. Quer deixar um recado pra galera aí? Manda vir, filho. Oi, Dian. Eu também tô chegando aqui só pra avisar. Já tô entrando aqui na empresa aqui já. É... Eu queria deixar um recado aí pro pessoal. No caso, curtir aí no vídeo, né? Ajudar o canal aí da gente. Porque, como você sempre falou, o canal não é seu, né? O canal é pra todo mundo. É nosso. Então, galera. Vamos ajudar aí. Vamos curtir, compartilhar, favoritar o vídeo aí. E, Dian, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma satisfação enorme estar com você aí também, com a gente aqui, curtindo aqui. E vamos aí, galera. Vamos que vamos. O canal tá crescendo e vamos entrar na RCI também, que a gente também tá lá. Todo mundo se divertindo juntos. E vamos que vamos. Isso aí. Valeu, Évito. Obrigado. E, chegando aqui, descarregando. Vamos lá. Olha o somzinho de ré. Bem mais calmo. Bem mais baixinho. Diminuiu o som pra não ficar aquela corneta em cima da cabeça. Então, o som do caminhão também tá bem bonitinho aí, ó. Vou descarregar aqui. Bom, é isso aí, galera. Obrigado, Everton. E deixa nos comentários, então, conforme eu falei, qual cidade a gente deve parar lá na Europa. E o tema pra próxima skin que vai sair no final de semana. Beleza? Então, já sabe. Quem gostou do vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar na divulgação do canal. E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá nos acompanhando e também participando aí do canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto